Eu vou te ensinar a tratar um edema agudo de pulmão como uma pessoa corajosa. Você vai tirar os seus pacientes do edema agudo de pulmão de uma maneira muito boa. Eu já tirei muito paciente de edema agudo de pulmão na madrugada da vida. E eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma segura, de uma forma de quem sabe o que está fazendo. Cola comigo que a gente vai nessa. Em primeiro lugar, a gente já falou, eu adiantei isso aqui do oxigênio. Pode ser, dependendo do seu hospital, catéter de oxigênio, 4 litros, se o cara estiver morrendo, se o paciente estiver morrendo, provavelmente ele vai estar 4 litros por minuto. Pode ser o Aventure, se tiver, a laranja, 50%, 16 litros lá por minuto. Se o seu hospital for top, que eu já considero um hospital top, VNI, chama a fisioterapia, que ela vai ajudar você a configurar a VNI. Tá legal? É muito legal a VNI. Como é que a VNI atua? É importante falar isso. A VNI é uma pressão, é através do CEPAP, tá? É pressão contínua nas vias aéreas. De que maneira o CEPAP ajuda? Ele vai dar uma pressão aqui no pulmão contínua, tá? Os alvéolos, de forma que essa pressão contínua das vias aéreas vai fazer com que os alvéolos, no lugar da respiração lá, às vezes os alvéolos abrem e fecham, né? Algumas unidades alveolares, elas trabalham abrindo e fechando. E aí a VNI, ventilação não invasiva, por meio do CEPAP, que é uma pressão contínua das vias aéreas. Deixa eu escrever aqui para eu ler a tradução, né? CEPAP, é continuous positive airway pressure. É pressão na via aérea positiva contínua. Show? Então, os alvéolos, aqueles alvéolos que estavam abrindo e fechando, o paciente está respirando rápido, vão ficar cheios de ar, que é uma pressão contínua. Ele vai ficar trabalhando assim, ó, aberto. Não vai impedir que o alvéolo feche. Isso vai ajudar aquele líquido, esse líquido aqui, ó, que está no alvéolo, a ser empurrado de volta para a circulação, tá? Porque tem uma pressão ali, ó, empurrando o líquido para o corpo novamente. Então, vai ajudar os pacientes. Maravilha? Cadê? Vamos lá. Agora sim, o bicho vai pegar. Vamos falar do tripé do tratamento do edema agudo de pulmão. São três medicações, três classes, não, três medicações não. São duas medicações e uma classe medicamentosa. As duas primeiras medicações são essas daqui, ó. A furosemida, opa, furosemida e a morfina, certo? E depois você vai escolher um vasodilatador. Por quê? O paciente está com pressão alta. A gente vai diminuir a pressão dele. A gente sabe que é 25%, que tem que ser diminuído. Aquele 120% de pressão diastólica vai mais ou menos lá para uns 90%. Às vezes você vai baixar demais. Ele vai baixar para uns 70%. Não é desejado, mas vai acontecer. Não tem problema. Ou seja, você pelo menos baixou a pressão dele e o paciente vai se sentir muito mais aliviado. Até pegar a mão, você vai errar um pouquinho para mais. É normal, tá? Vamos falar desses vasodilatadores aqui. Se o seu hospital não tem recurso, você vai usar a hidralazina. Eu usava bastante a hidralazina. Sei tirar pacientes de edema agudo de pulmão muito bem com hidralazina. Vou ensinar você. E depois tem esses dois vasodilatadores aqui. A nitroglicerina, que é o nome comercial de Tridil. E é uma das medicações que eu mais respeito, né? Eu falei que esse daqui eu respeito demais, viu? Que saia, tenho até medo dele. Esse daqui é noradrenalina. Nipride. Olha o nome do negócio. Nitropruciato de sódio. É até pesado falar essa palavra. Esse daí é a bomba. Eu tenho medo dele demais, porque é o exímio baixador. Exímio baixador de pressão arterial. Nitropruciato de sódio. Olá, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves. E você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula. E se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas. Que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência. Aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Vamos lá. Começar com o nosso querido LASIX. Ou LASIX. Se você está aqui em São Paulo, você vai falar bonito, né? Porque você é paulista. Você vai falar LASIX. Se você está no Nordeste, você vai falar LASIX, que é o nome comercial da nossa querida furosemida. Então, a furosemida é o tratamento pilar do edema agudo de pulmão, certo? Furosemida é um diurético. Tranquilo. A apresentação dela intravenosa é essa daqui, ó. Tem uma ampolinha que tem 20 miligramas em 2 ml. Veja que linda a furosemida. Como eu amo a furosemida. Então, aqui nós temos 20 miligramas de furosemida. É um diurético de alça, certo? Significa que ele elimina potássio. O paciente vai perder potássio e é por isso que a gente vai pedir o potássio durante o tratamento e depois do tratamento, tá certo? É bom você depois pedir potássio. Mas não se preocupa com isso. Eu vou falar isso depois. Então, nós temos o diurético. Então, beleza, Tiago. Meu paciente está lá com seus 240 por 130 milímetros de mercúrio. E eu quero baixar a pressão dele. Qual a lógica, né? O que é que todo médico pensa? O que não assistiu minha aula? Ele vai fazer a furosemida. Ele sabe que a furosemida vai diminuir a pressão do paciente. Porque o paciente vai começar a urinar, correto? Diurético, vai urinar. E vai eliminar aquela água que está no pulmão dele. E isso vai baixar a pressão arterial dele. Só que você, como faz parte da comunidade em tube, eu vou passar uma informação para você que nem todo médico sabe. Essa é a informação para você levar para o resto da sua vida. Então, guarde ela. Que é a informação diferenciada. A furosemida, quando é feita intravenosa, existe o comprimido de furosemida. Vou fazer um comprimido aqui para você. Comprimido de furosemida. Veja só que bonito. Ele tem 40 miligramas, o comprimido. A ampola tem 20 miligramas. Tem uma diferencinha. O comprimido de furosemida, ele só faz o paciente urinar. A furosemida, o LASICS, o LASICS intravenoso, ele faz vasodilatação. Certo? A primeira ação dele é vasodilatadora periférica. Com 15 minutos, ele já começa a baixar a pressão do paciente. Ele já faz vasodilatação. Então, com 15 minutos, você já começa a ver a pressão arterial baixando. Os 240 já vai baixando com 15 minutos. O paciente não urinou. Ele nem começou a produzir a urina. Porque essa produção de urina começa com 30 minutos, mais ou menos. E o pico dela, ó. É só com uma hora depois. Então, se você faz a furosemida agora, a principal ação, você que é inteligente sabe, é vasodilatadora. Depois, é como se fosse uma ação de manutenção, vai ser de diurese. Aí o paciente vai se mijar nas calças, já aconteceu. Vai pedir para ir para o banheiro. Vai acontecer. Fechou? E aí, 10mg por ml. Ah, beleza. É 10mg por ml, só que a furosemida tem 2ml. Eu já ia falar. Errei aqui. Não, não errei não. Está certo. Cadê a borracha? Aqui. São 20mg em 2ml. Então, tem 10mg por ml. Tem 2ml em 20mg. É, você entendeu. E agora, pelo amor de Deus. Para, para tudo. Para, 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 para. Meu amigo, por favor, minha amiga, não faça uma ampula de furosemida no paciente. Por favor. Faça mais. Vamos lá. Como é que trata? A dose de livro. Está aqui, ó. Pega esse livro. É um bom livro. Estude por ele. Recomendo. Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas. Já está, na minha época, esse livro era dessa finura. Agora está aparecendo a Bíblia. Ele fala que a dose pode ser de 1mg por quilo. Então, vamos lá. Que é um paciente normal, Tiago. De um peso normal. Vamos botar aqui um paciente de 70kg. Então, 1mg por quilo, se ele tem 70kg, vai ser 70mg. Fechou? Nossa ampula tem 20mg. Então, nós vamos fazer 70mg. Já escrevei de novo. Isso aqui dá quantas ampolas? 3 ampolas tem 60. Vai ser 3 ampolas e meio. Então, qual a lição que eu vou dar para você? Leva isso para sempre, tá? Leva para o resto da sua vida. Na maioria dos pacientes, assim, que vão chegar hipertensos, isso aqui é para usar em paciente hipertenso, porque você já viu que vai baixar a pressão. Então, a gente está falando de endema agudo hipertensivo, faça pelo menos 3 ampolas de furosemida. Eu, Tiago, faço 4. Não quero nem saber. Pode ter 60kg, eu faço 4 ampolas. São 80mg que eu faço. E aí, eu já começo... Isso aqui, depois de 5 minutos, o paciente já começa a aliviar, já começa a respirar melhor. E você colocou a pressão arterial de 2 em 2 minutos, você vai ver que a pressão dele agora não está mais de 240. A pressão dele agora está em 200 por 110. Fechou? Ele já saiu daquele desespero, ele já não está mais puxando a sua roupa, o seu jaleco, certo? Ele já está mais de boa, dá para mais tranquilo. Maravilha? Furosemida, faça 60 ou 80. 3 ou 4 ampolinhas dessa daqui. Em bolos. Bolos significa o quê? Direto. Pode fazer sem diluir. Injeta. Vai dar certo, não vai dar colateral. Fica tranquilo. Só depois que você tem que se preocupar com o potássio dele. Maravilha? A gente vai solicitar isso daí depois. Outra substância bem legal é a morfina. O nome comercial é o Dimorph. Deixa eu ver o chat aqui. Faz tempo que eu não vejo. Cadê meu negócio? Aqui. Paciente renal crônico. Vê ali a dúvida. Aí você vai perguntar se ele faz xixi. Tá? Se ele fala que urina, você pode forçar através da furosemida. Por quê? É mais vantagem você tirar ele de um quadro que pode matar ele, do que você deixar ele ter consequências pulmonares e falecer por uma insuficiência respiratória. Ou você tem que entubar e tal. Então, se o paciente urina, maravilha. Você vai fazer a furosemida para estimular a diurese. Se o rim dele funciona. Se o rim dele não funciona, beleza. A gente vai tomar outras medidas. Não adianta você fazer diurético. Você pode fazer até o lasix, o lasix, ou a furosemida, pensando na ação vasodilatadora dela, mas já sabendo que ele não vai urinar. Tá bom? Ela vai fazer vasodilatação naqueles 15 minutos lá. Morfina. A ação dela é em 5 minutos. Mas, Thiago, morfina é uma medicação para tirar a dor. Com certeza. Mas ela tem outros mecanismos de atuação. Ela tem dois papéis aqui no nosso paciente. Primeiro, também ela faz vasodilatação, bem discreta, venosa. Tá? Então, aquele líquido que estava se acumulando no pulmão vai ser, digamos assim, atraído para as veias periféricas. E ele vai ficar mais lá nas veias periféricas. Vai ser... vai ficar na circulação venosa. E outra coisa que a morfina faz é um grau de sedação leve. Não é nem sedação, tá? Ele alivia a ansiedade. Ele causa ansiólise. Ele deixa o paciente mais tranquilo. Faz o... não é nem sedação. Vou até riscar isso aqui. Riscar não. Vou apagar porque eu tenho a tecnologia a meu favor. Ele faz uma ansiólise. Diminui a ansiedade. Ele deixa o paciente mais tranquilo. Aquele desespero, aquela sensação de morte, ele vai... ele melhora. E de que forma você faz? Tem essa morfininha aqui, ó. De 10 miligramas. Você pega essa ampola que tem 1 ml e você bota aqui, ó. 1 ml mais 9 ml de soro. E aí isso aqui vai dar 10 ml. Tem 10 miligramas total e dá 1 miligrama por ml. Show? Então você vai fazer de 2 a 3 miligramas por vez e dá de 2 a 3 ml por vez. Se for um vovôzinho mais frágil, faça 2. Se for um vovôzinho que tem uma massinha muscular, você faz 3. Maravilha? A ampola tem de 10 miligramas, que é essa daqui, ó. 10 miligramas por ml. E tem a de 2 miligramas também. Então você pegaria duas dessas ou faz uma de cada vez, tá? A equipe de enfermagem vai ajudar você nesse aspecto aí. De... de preparar pra você. Maravilha? Então falamos da furosemida, falamos da morfina. A furosemida é super importante, tá? A morfina, ela não é fundamental, mas ela faz parte do conjunto. Ela vai... ela vai atuar de uma forma cinética com a furosemida. Eu recomendo muito que você faça a morfina. Agora a gente vai pra o que realmente vai tratar o paciente. Essas medicações aqui são a grande pedra angular Master Blaster. Hipertensão arterial pesada é combatida com essas medicações. E aí Obrigado.